Com efeito, nada aumenta senão o quantitativo. No entanto, a virtude não é quantitativa, mas qualitativa. Logo, não aumenta. Bom, esse é um dos pensamentos que tem aqui no livro As Virtudes Morais, Tomás de Aquino. Foi traduzido aqui pelo professor Bernardo Veiga, que é doutorado em filosofia da UFRJ. Um livro extraordinário e aqui no contexto que a gente conversa sempre no canal, gestão, empreendedorismo, é um livro, digamos, meio fora desse ecossistema, porque é um livro de filosofia. O que acontece é que, o que eu tenho visto muito nas empresas, é uma eclosão de problemas relacionados à ausência de valores fraternos, de valores e virtudes, de modo geral. Você tem um problema, às vezes, financeiro, você tem um problema de gestão, você tem um problema de comportamento, você tem uma baixa performance do time, e aí tem sempre aquelas explicações superficiais, né? Eu não tenho um bom controle financeiro, por isso que a minha empresa está no vermelho. Ah, eu selecionei mal, por isso que o meu time não está bem engajado, o processo de seleção foi mal feito. E, na verdade, o que eu tenho visto com muito mais frequência é que a base, a origem, por trás de todos esses problemas, nós encontramos a ausência de valores, virtudes e sabedoria. Valores sólidos, virtudes sólidas. Por isso eu estou recomendando esse livro. A advertência que eu faço é que, como é um livro de filosofia, ele talvez seja um livro de difícil penetração para quem está mais acostumado, para aqueles ouvidos, para aqueles leitores que estão mais acostumados à linguagem técnica dentro do ecossistema do empreendedorismo e da gestão. Quem está acostumado a ler livros muito específicos, muito técnicos, né? Recrutamento, seleção, finanças para organizar a sua empresa, bom, talvez tenha uma certa dificuldade de penetrar nesse livro. Mas, independente de você ser da área de filosofia e estudar o livro, de fazer essa leitura, que é extremamente recomendável, especialmente para quem se interessa por esses aspectos da filosofia, né? A filosofia clássica, que é a aplicação prática do conhecimento, né? Diferente da filosofia mais moderna, que tem um viés muito teórico, a filosofia clássica, ou a filosofia à maneira clássica, ela é eminentemente prática. É conhecer a si mesmo, ver como é que eu me relaciono com o mundo e saber reagir ou dar respostas que sejam, né? Respostas adequadas às circunstâncias do mundo. Isso aqui é a filosofia clássica. E aqui é a filosofia clássica pura, ou seja, ela é eminentemente prática. Por isso eu recomendo, e tenho recomendado com muita frequência, o estudo da filosofia, o estudo de valores e virtudes, por gestores, líderes, porque implantando valores, tudo mais, como diz a tradição bíblica, né? Isso será dado por acréscimo. Se você tem uma equipe que tem valores e virtudes, a parte técnica é treinável. Imagina você contratar uma pessoa que tem caráter e que não sabe nada sobre determinado assunto, ou sobre a rotina que ela vai fazer na empresa. Aquela rotina é treinável. Você dá o treinamento e a pessoa aprende. Agora, você pega um super técnico, alguém extremamente qualificado para determinada área, que ele vai trabalhar lá na sua empresa, e ela não tem caráter, na primeira oportunidade essa pessoa vai roubar a empresa. Ou pode sabotar, ou fazer qualquer coisa, em benefício próprio, em razão do egoísmo, em razão daquilo que a tradição oriental chama de heresia da separatividade. E aí você não tem como resolver. Porque caráter... Você treinar o caráter... Como é que você treina o caráter de uma pessoa que já tem uma má formação ou que tem defeitos ali de caráter? É muito mais difícil, muito mais penoso, leva muito mais tempo. Isso é uma coisa que... Ou a pessoa já adquiriu pelos próprios meios, vivendo ali num ambiente que forjou o caráter dela para ser bom, para se aproximar do bem, ou essa pessoa vai buscar pelos próprios meios, ou incentivada a trilhar o caminho do bem, que é o que o Platão chama, né? De... O grande propósito da vida. O grande propósito da vida é procurar o bem. O bem é tudo aquilo que une. Então, esse... Esse é um atributo humano mais difícil de ser treinado. Os aspectos técnicos são treináveis. A vida interior é mais difícil de treinar. De qualquer forma, não é por isso que você vai descartar todas as pessoas. Não é por isso que você vai descartar. Aí você já estaria caindo também na heresia da separatividade. Descartando as pessoas, sem dar a elas a oportunidade de se desenvolver como seres humanos, de fazer aquilo que lhes corresponde como membros de um time, como seres humanos, como um ser vivente que tem o mesmo direito de pertencer àquele ambiente que qualquer outro. Então, é um livro, talvez, de difícil penetração, mas se você é um leitor voraz, se você é um líder, se você está dentro desse nosso ecossistema da consultoria empresarial, da gestão, eu recomendo o Virtudes Morais, de Tomás de Aquino, aqui, traduzido pelos professores Paulo Faiteini e Bernardo Viega. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho